E aí galera, tudo bem? A gente tá aqui no museu da aviação em Frankfurt. Agora a gente tá debaixo de um 747-300 da Lofitansa, que foi parado há um ano desses aí, porque ele tava fora de uso, já tinha outras aeronaves mais novas, e agora ele serve como museu aqui em Frankfurt. Certo, Robert? Sim. Então vamos olhar para dentro agora. A gente vai dar uma olhada como que ele é por dentro. Então vamos lá.